Eu não sou obrigado a concordar com todas as coisas, acho que essa movimentação, em grande parte americanizada, é muito útil ao Brasil. Disseram que essa esquerda é americanizada, que o Banco Mundial é quem me financia, que eu sou uma cópia do Partido Democrata, e que a Fundação Ford é uma fachada da CIA, e disseram que eu não falo com a classe operária, e corre por aí que eu sei certo, zum, 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 que eu contrabandei o calça identitária, e decolonialismo, marxismo, temeiro mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno, eu posso lá ficar americanizada, eu na festa fantasia me visto de John Lennon, bancando a pacifista social-democrata, aos pós-coloniais lembro do imperialismo, e até para o brisola antigo, I love you, enquanto houver Brasil, com neoliberalismo. Eu sou do Lula Livre, ensopadinho com chuchu. I love you. Eu sou do camarão, ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada.